Sabe, sabe, sabe bem mexer comigo Sabe, sabe bem mexer comigo Sabe, sabe bem mexer comigo Ela é uma deusa E sabe bem mexer comigo Tem um rio e olhar E ela não quer dizer isso Quando ela gosta, todos pararam Quando ela sabe, eu fico aflito Ela sabe provocar Sabe bem mexer comigo Eu tentei Eu tentei, eu me esqueci, eu me engogo Eu tentei Te tirar da minha cabeça Mas não consegui Meu coração Queimando em mim Quero poder sorrir E eu me engogo Por você Me apaixonar Sem temer Nesse carnaval Você vai, enfim Sabendo sim E melhor pra mim Me cair nos meus braços De uma vez Por que vai ter No amor Se fez Saber Sabe, sabe bem a gente favor baby Sabe, sabe bem a gente favor.. Sabe, sabe bem a gente favor baby Su But entscheu-me Sabe bem a gente favor baby Xe Master Por que ela não sabe o que está, por que ela sabe o que está aqui Por que ela sabe provocar, sabe bem mexer comigo Eu perdi, te esqueci Eu perdi, te tirar da minha cabeça Mas não consegui Meu